Como substituir o cartucho de tôner na impressora HP LaserJet Pro das séries 3001 a 3008 e 3001e a 3008e? Se sua impressora estiver com pouco ou nenhum tôner, siga estas etapas para substituir o cartucho de tôner. Levante a porta de acesso aos cartuchos até que ela fique travada na posição correta. Segure a alça do cartucho de tôner antigo. Puxe para cima e para fora para retirar o cartucho. Retire o novo cartucho da embalagem. Você pode colocar o cartucho usado na embalagem e guardar para reciclagem. Cuidado! Para evitar danos ao cartucho, segure-o em ambas as pontas. Não toque a tampa de proteção ou a superfície do cilindro, pois isso pode gerar defeitos na qualidade da impressão. Segurando o cartucho por ambos os lados, agite-o suavemente para distribuir o tôner igualmente dentro do cartucho. Deslize a tampa na frente do cartucho novo para removê-la. Segurando a alça no cartucho de tôner novo, insira-o na área de acesso ao cartucho. Deslize o cartucho de tôner totalmente para trás e empurre-o para prendê-lo no lugar. Então, feche a porta de acesso aos cartuchos. Saiba como você pode reciclar o cartucho de tôner antigo em hp.com.recycle Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte de suporte de suporte de suporte de suporte de suporte. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte de suporte de suporte de suporte de suporte de suporte de suporte.